Música Ora boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo, aqui estamos nós, estou neste momento a ir em direcção a casa do Zé, hoje vamos à barragem da Queimadeva, fiquem papo, quero ir lá ver aquilo, vocês vêm connosco, já sabem, deixem aí o like aí no vídeo, isso ajuda muito o canal e subscrevam o canal também. Já estamos aqui em barro, estamos aqui na barragem, estamos a encontrar o sítio de um peixe para jadeiro. Música Ora, já está arranjado o sítio, já estamos em posição, está ali o véu, a ver ali a água, está boa Zé? Está ótimo! Música Isto para quem não conhece, tem FAB, na Queimadeva. Música 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 O que é isso? Eu vou pegar a coragem. Está fria! É muito frio Mas não pode entrar na boca Agora vai estar muito frio Mas não pode entrar na boca Mas não pode entrar na boca E aí 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 Acho que está muito fecho Depois de entrar na água Fica estranho até Mas eu estava em cima Eu estou aqui Estou cá nas explodiras Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá